Música Eu apoio a EBC, um projeto nota mil Brasil tem que ter TV e eu quero a TV Brasil Eu da direita é o pensador, trabalha com o Flambola a divulgar as suas lutas, a sua convivência na comunidade E a importância da EBC aqui para a nossa comunidade é uma comunidade no conflito, é muito grande e importante Pelo respeito à liberdade de informação e de expressão nos colocamos contra essa medida Nós, povos tradicionais de matriz africana, bantos, yorubás, jeje, dissemos mantenham a EBC, mantenham a comunicação e o direito de dizer aquilo que aqueles que não tem voz são e gostariam de dizer ao mundo Sem a EBC a Amazônia fica sem a comunicação Conto com os colegas jornalistas e radialistas de todo o Brasil A Rádio Nacional, emissora responsável pela minha educação Eu me eduquei ouvindo a Nacional Uma emissora de uma trajetória, de uma importância histórica muito grande para esse país O que eu gosto da TV Brasil é que é o único canal aberto com programação infantil Enquanto a audiência ouve, telespectador não quer TV Brasil estatal A EBC é da massa E o que a TV Brasil passa Não passa no outro canal TV Brasil, TV Brasil, ela não pode mexer É também Bebéridos Também É E Eu Eu Then Eu Heart Eu Eu Obrigado.